Música Na segunda-feira, dia 28 de agosto, o Olho Vivo na Cidade mostrou que as procissões fluvial e terrestre reuniram centenas de devotos de São Luís, o padroeiro do município de Cáceres. O Dia do Santo Padroeiro da Princesinha do Paraguai foi comemorado no dia 25. Estamos celebrando mais uma festa de São Luís de Cáceres, momento, oportunidade para agradecer a Deus pela caminhada das comunidades ao longo do ano e de nos comprometermos com o seguimento das atitudes, dos bons exemplos que o padroeiro deixou para nós. São Luís, embora sendo rei, foi um homem de princípios, de fé e de devoção. E um bom pai de família, educou seus filhos e deixou para toda a igreja um exemplo de dedicação, de amor a Deus e amor ao próximo. Também na segunda-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que nesta época de alta temperatura cresce o consumo de sorvetes e picolés em Cáceres, pois sabores atendem a todos os gostos. Aline, qual é o sabor de sorvete que você mais gosta? Sorvete de ninho e de morango. Melhor sorvete que tem para mim. Esse calorzão cai bem? Bom demais, muito bem. Lucas, quais são os sabores de sorvete mais preferidos por você? Olha, eu gosto muito do sorvete de morango e abacaxi aqui, é zero lactose, porque eu sou intolerante, né? Aí eu prefiro esses sabores. Com esse calorzão aí da nossa cidade, você está vindo muito na sorveteria? Ah, todo dia. Ontem eu vim aqui também, né? Na sorveteria. Aí hoje também vim aqui tomar um sorvetinho, porque não está dando não. Não está chovendo, está um calor danado. Nesse clima de Cáceres, o correto é refrescar com um bom sorvete, né? É um sorvetinho aí, se não está tendo chuva, né? Com sorvete a gente tem que dar refrescada. Não dá para pular nesse rio Paraguai aí, porque complica. Eu já provei todos os sabores daqui e o que eu prefiro é o Mix Mania de Kinder Bueno. É o mais gostoso, bem docinho. É o favorito meu. Nesse calorão da nossa cidade, é o mais viável é esse para você? Sim, ele enche, satisfaz e é bem gostoso. Ainda na segunda-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que uma mulher de 47 anos de idade foi assassinada com um tiro na cabeça no bairro Jardim Marajoara. A nossa guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia uma mulher vítima de disparos de armas de fogo no bairro Marajoara. imediatamente as guarnições foram até o local, constataram a veracidade dos fatos. A vítima havia sido alvejada na região da cabeça e do braço. Foi acionado a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi até o local e já constatou o óbito da vítima. Essa vítima tem passagem pela polícia, tenente? Sim, a vítima tem diversas passagens pela polícia e os suspeitos estavam numa moto, numa motocicleta, porém as testemunhas não conseguiram passar mais detalhes sobre essa moto. Só informaram que a moto chegou, houve esses disparos de armas de fogo no interior da residência da vítima e posteriormente eles já evadiram do local. Também na segunda-feira, uma mulher foi fazer um favor ao dar abrigo a uma conhecida e seu filho recém-nascido. Para sua surpresa, na sacola da criança foi encontrada pelo menos 3 quilos de pasta base de cocaína. Ela chamou a polícia. A gente recebeu uma informação de uma senhora em que a residência dela estaria sendo acondicionada uma sacola, teria uma sacola com uma certa quantidade de drogas. Ela foi fazer um favor para uma pessoa e tomar conta do filho dessa mulher. E essa mulher até agora saiu da casa e não voltou mais. E em detrimento dela ter que cuidar dessa criança, ela resolveu entregar essa criança para os avós. E o que é que acontece? Na hora que ela foi juntar as coisas da criança para levar essa criança para a casa dos avós, ela se deparou com essa situação, né? Uma sacola de bebê com aproximadamente 3 quilos de material entorpecente. Então ela, bastante nervosa, né? Procurou aqui a ajuda da polícia judiciária civil, né? A gente deu apoio, recolheu o material e encaminhou esse material à Politec. Fiz a apreensão e encaminhou à Politec. Na terça-feira, dia 29 de agosto, o Olho Vivo na Cidade mostrou roda de conversa com estudantes da Unemate, promovida pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em Cáceres, é alto o número de ocorrências dessa prática criminosa. Durante o Agosto Lilás, várias instituições de Cáceres, vários órgãos se reuniram em diversas atividades, né? Reuniões, seminários, palestras para discutir essa temática do combate à violência contra a mulher. E é importante a gente refletir sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente imagina que o agressor, esse criminoso, né, que pratica violência física, violência psicológica, violência emocional contra a mulher, seja uma espécie de criminoso distante. Mas não é. É o marido, é o namorado, o companheiro ou o ex, né? Então, são pessoas ali do convívio dessa mulher. Então, a gente precisa refletir sobre o que leva, né, o homem, em pleno século XXI, né, ainda ter essa sensação de que ele é o proprietário da mulher, né, do corpo da mulher, das vontades da mulher. E muitas vezes, quando essa mulher decide terminar o relacionamento, esse homem, então, se torna agressivo, extremamente violento, violento, culminando, inclusive, em feminicídios. Fatos que têm ocorrido, infelizmente, aqui na nossa cidade de Cáceres. Também na terça-feira, o Olho Vivo na Cidade, o fiscal do povo cacerense, mostrou a demolição de um casarão antigo, construído no final do século XIX, que ameaçava cair na rua General Zório, nos fundos da clínica Socorrito. O imóvel já tinha sido interditado há mais de um ano pela defesa civil do município. Na quarta-feira, dia 30 de agosto, o Olho Vivo na Cidade mostrou o que acontecerá, no dia 23 de setembro, em Cáceres, o quinto encontro regional de bandas e fanfarras. O evento é uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Professor Olegário Baldo. Será no dia 23 de nove, num sábado, na parte da manhã, nós vamos fazer o cortejo ali na 7 de setembro, saindo ali da Praça da PM, seguindo até a Praça Barão. E na parte da tarde, nós vamos ter as apresentações individuais de cada corporação ali na Praça Barão. Também na quarta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que a Polícia Judiciária Civil conseguiu colocar as mãos no amigo do alheio, que fez um limpa num salão de beleza localizado no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro. A Polícia Civil também conseguiu recuperar produtos roubados levados de uma casa de pesca. Nós deflagramos uma operação chamada Operação Parabelo. Essa operação é uma operação permanente. Então nós vamos ter várias fases dessa operação e ela visa coibir os crimes patrimoniais e o tráfico de drogas. Então, na maioria dos casos, ontem nós deflagramos a segunda fase e nós resolvemos, solucionamos três situações de furto. A primeira era um furto que tinha acontecido no dia 22 de agosto, em uma lanchonete, barra sorveteria aqui da cidade. Então, nós conseguimos identificar e recuperar uma caixa registradora. Como não havia mais situação flagrancial, o suspeito foi ouvido e liberado. Na segunda situação, nós conseguimos identificar a pessoa que furtou um salão de beleza. Na noite anterior, nesse caso, a gente conseguiu identificar, prender e flagrantear essa pessoa. Ainda estamos à procura de uma televisão que foi furtada lá do salão. E, na terceira situação, foi a recuperação de três motores de polpa, que tinham sido furtados há poucos dias. E nós conseguimos também identificar as pessoas que estavam com esses motores. Também, como não havia situação flagrancial, nós conseguimos manter contato com essas pessoas que restituíram os motores, foram ouvidos e futuramente a gente vai fechar essa investigação. Então, três ações simultâneas aqui da primeira DP, baseadas no nosso grupo de crimes patrimoniais. E a gente está aí tentando dar uma melhor resposta à população de Cáceres em relação a esses crimes patrimoniais. Ainda na quarta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que, para evitar a desidratação, nesse período de alta temperatura, a recomendação é beber muita água e consumir frutas, como melancia, melão, laranja e abacaxi. O primeiro ponto, o mais importante, seria manter uma boa hidratação. Então, em média, precisamos consumir 35 ml de água por quilograma de peso. Então, se uma pessoa pesa, por exemplo, 70 quilos, multiplicar os 35 ml de água pelo peso e dar a quantidade total de água, que vai dar em torno de 2,5 litros a 3,5 litros, dependendo da faixa de peso do indivíduo. Na quinta-feira, dia 31, último dia do mês de agosto, o Olho Vivo na Cidade mostrou que está numa escalada crescente o número de acidentes de trânsito em Cáceres. Segundo o Corpo de Bombeiros, 77% dos acidentes envolvem motociclistas. E a maioria poderia ser evitado se os condutores tivessem atenção e prudência. Um grande número acentuado é de acidentes motociclísticos. Nós temos aí, desse número desse ano, 77% desse valor dos 320 atendimentos foram com acidentes com motos. Geralmente acontece porque motociclista acaba correndo um pouco mais, andando um pouco mais apressado, até por conta dele não enfrentar uma fila do trânsito, ele quer passar ali pelos corredores. Então a falta de atenção ali misturada com a pressa acaba gerando mais acidentes. Também na quinta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que oito atletas cacerenses conquistaram medalhas na terceira etapa do campeonato Mato Grossense de Judô disputado na cidade de Primavera do Leste. A gente fica muito feliz pelo resultado alcançado. É o ano inteiro aí nessa batalha, nesse trabalho de treinar, preparar os atletas, desenvolver eles, para chegar nesse momento aí e conseguir ter bons resultados. É um campeonato muito forte, é um circuito que acontece por quatro vezes no nosso estado, em várias cidades. Inclusive a primeira etapa nós tivemos aqui na nossa cidade. E finalizar o ano aí com esse resultado é maravilhoso para a nossa academia. Música 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 Música